Olá, tudo bem? Como vai vocês? Estamos aqui hoje de novo. A gente deve estar refazendo esse vídeo. O vídeo aqui é de como cuidar da orquídea. A gente tem um vídeo no canal nosso lá, mas é muito antigo, o áudio não estava legal e tal. A gente vai refazer um novo vídeo hoje. Vamos lá, primeira coisa. Você comprou uma orquídea, né? Eu vou ensinar quando você compra uma orquídea, quando você ganha uma orquídea assim, vem nos cachepôs, vem brulhadinha para presente e tal. Como cuidar da orquídea? Você comprou uma orquídea dessa assim, vem assim no mercado, né? Vende no mercado, vende no garden, vende hoje até no pet shop, né? Tem vários lugares que você pode comprar uma orquídea. Então ela vem assim. Primeira coisa, você tira a embalagem. Você pode ver que toda orquídea que você compra, ela vem com esse plástico aqui protegendo a flor. Isso aqui não é para não machucar a flor, ela é porque ela não gosta de vento. A orquídea não gosta de vento. A Palianópolis não gosta de vento. Se bate vento nela, ela murcha. Fica batendo aquele vento, aquele vento, ela murcha. Então você tira a embalagem. Você vai notar que ela está bem seca. Ó, está bem seca, bem desidratada. Primeira coisa que eu recomendo para vocês é você arrumar um cachepôr. Você vai ter cachepôr assim na sua casa. Se você tiver cachepôr assim, cachepôr assim. Ou um aquário de vidro, ou um cachepôr de louça, de louça, de alumínio. Primeira coisa que você vai fazer é hidratar ela. Você vai pegar um cachepôr, um vaso, qualquer lugar que não seja furado, pôr ela dentro assim e encher d'água. Colocar muita água. Ó, ou na torneira ou aqui. Colocar água até a boca do vaso. Ó, se coloca muito, nesse ou nesse, se coloca água até a boca. Bastante água, né? Deixa lá uns 15 minutos. Faz isso uma vez por semana. Ó, para vocês terem uma ideia. Essa aqui não está tão desidratada, porque o rapaz acabou colocando água ontem. Mas ela está um pouquinho mais branca. Você vê que as raízes dela estão bem brancas, ó. Mais branquinhas. Olha essa aqui como fica verdinha, olha. Aí você tira ela, deixa escorrer, ó. Ó como ela está mais verde, ó. E essa está mais branca. Então ela fica bem hidratada. Você pode fazer isso aqui uma vez por semana. Faz isso uma vez por semana, que você vai ver que vai durar muito. Se for num aquário assim, ó. Quando você tem um aquário e você coloca o musgo, até o musgo dura mais. Ele fica bem verdinho. Ó, se for num aquário assim, você coloca água até a boca. Está vendo aqui a medida d'água? Deixa aqui. 15 minutos. Aí você vem e tira a água. Tira toda a água. Ó, tirou toda a água. Aí você coloca ela em cima do móvel, onde você quer. Né? Coisa muito importante. Você pegou, sua orquídea? Os botãozinhos dela aqui, os brotinhos, tem que ficar virado para claridade. Se você coloca ela contra a claridade, contra a janela, virada para cá. Aqui não tem claridade, não tem janela. Ela não abre esse botãozinho. Você colocando os brotinhos virados para claridade, eles abrem. Tá bom? É muito importante isso. Todo brotinho tem que ficar virado para claridade, virado para a janela. Quanto mais perto da claridade, melhor é. Se você pode até notar, se você virar ela contra a claridade, esses botãozinhos não abrem. Então, quer dizer, se eles abrindo, vai durar muito mais o orquídeo. A partir do momento que a gente começou aqui na furicultura, colocar esses botões virados para claridade, sempre virados para claridade, eles começaram a abrir. Porque antes, eles só fechavam e fechavam e morriam os brotãozinhos. Ela dura bem, mas ela não abre os botões. Para abrir esses botões, tem que ficar virado para claridade. Quanto mais claridade tiver, melhor. Então, é muito importante toda semana, quando você hidratar a sua planta, você pegar e colocar ela do jeito que ela estava virada para claridade. Tá? Tanto essa, quanto essa. Tá bom? De repente, você não tem um vaso lá que não seja no furado. Esse aqui é furado. Você pode colocar no cachepôr assim, mas antes de colocar nesse cachepôr, eu aconselho você que você hidrate ela nesse sistema. Submergir ela aqui nesse balde. Tá bom? Ou no recipiente. Porque se você pegar ela e ficar, colocar um prato, assim, você receber ela do mercado. E você faz isso aqui, ó. Muita gente faz isso aqui. Uma vez por semana, você vai jogar água assim. Uma vez por semana. Claro que você não vai jogar, vai fazer a burrada que eu fiz aqui, né? Derrubei tudo fora. Mas vamos lá. Você vai, coloca um copinho. Porque o pessoal fala assim, ah, coloca um copinho de água uma vez por semana, que ela não gosta de água. Isso é mentira. Ela não gosta e fica água parada aqui. Mas, ó, se você coloca aqui, ó, um copinho uma vez por semana, ela não hidrata tudo. Olha como ela está leve ainda, ó. Ela não consegue pegar todas as raízes, ó. Fica tudo branco. Tá? E isso aqui você vai ter que pegar e jogar fora. Ó, é muito pouca água. Ela não consegue hidratar. Você coloca uma vez por semana um copinho desse de água. Porque, realmente, ela não gosta de muita água que fique parada aqui. Porque a raiz vai apodrecer e ficar aquele monte de água aqui, ela vai apodrecer. Realmente. Mas, ela gosta de ficar bem hidratada. E toda vez que você comprar ela do mercado, ou de um garden, ou depende do lugar, ela vem muito desidratada. Porque eles não colocam água lá. Tá bom? Então, você vai ter que hidratar ela. Então, esse sistema é bom quando ela está hidratada, né? Ela está hidratada, mas aí é muito pouca água. Então, é muito importante. Se você pega isso aqui, faz uma vez por semana, ou ela vem assim. De repente, você colocou ela num cachepô desse aqui. Aí, todo mundo fala, ah, coloca um copinho de água uma vez por semana. Concorde? Mas, ó. Se você coloca um copinho de água uma vez por semana, você coloca aqui no meio. Como ela não tem terra, ela é tudo substrato, a água já desceu. Ela não conseguiu hidratar toda. Aí, a semana que vem, você vai lá e coloca mais um pouquinho de água. Duas semanas. A água está parada ali. Está aqui, mais ou menos, a água. Na terceira semana, você vai, coloca mais um pouquinho de água. Porque ela tem muita raiz, ela não consegue chupar. Essa água está toda parada. Você vai colocar mais um copinho de água. Terceira semana. Ó. Quarta semana, um mês. Que ela dura bastante tempo, né? Você, mais um copinho de água. Ó, já está quase transbordando. Essa água está parada aqui. Ela começou a apodrecer as raiz dela. Então, se você fizer esse sistema de colocar um copinho de água, você tem que lembrar de, colocou a água, fica lá, espera uns 15 minutos, tira toda a água. Tira a água. Olha o tanto de água que tem. Porque ela não vai chupar essa água. Vai ficar apodrecendo toda a raiz. Aí, nem você, depois você vai, ela vai até durar, mas durar bem menos. E depois você vai conseguir aproveitar a planta e colocar ela na árvore. Porque a gente vai fazer um vídeo depois sobre isso. De como colocar a orquídea na árvore. A gente tem um vídeo aqui, mas é bem antigo, tá bem... O áudio não está legal. A gente vai fazer um novo vídeo, tá bom? É isso, ó. Você viu? Tanto de água que sobrou. Essa água fica apodrecendo a raiz dela. Esse aqui, ó. É uma orquídea azul. Ela não é azul. Ela é tingida. O pessoal, olha como ela estinge. Eles colocam uma agulha aqui. Outra agulha aqui. Com tinta. Aí fica jogando tinta azul. E ela fica azul. Até as raízes dela ficam azul. Então, hidratar ela. Mesmo dia, você ganhou uma orquídea azul. Colocou num vasinho assim, sem furo. Coloca. E enche o vaso até a boca. Né? Aqui. Vamos aproveitar a água para dar um bocado desperdicionado. Ó. Colocou água até a boca nessa. Tem outra aqui. Num vaso assim, você ganhou de presente. Espero que seja da Paulista Flores. Mas não for, não tem problema. Você montou um vaso assim na sua casa também. Tá? Você enche de água até a boca. Deixa lá 15 minutos paradinho e tira toda a água. Tá bom? Vem assim. Vem assim. Ó. Aqui. 15 minutos. Pai. Tira toda a água. Deixa hidratando lá. Tá bom? Ah. Essa orquídea é branca. Se você colocar ela na árvore, deixar fora de casa, na sombra, onde não bate sal direto, ela vai ser branca da próxima vez. Ela vai florir de novo. Normal. Não mata a planta. Essa tinta que é a leilina. E ela vai florir de novo branca. Tá? Você faz isso. Ah. Putz, Léo. Tem um vaso, tem um vaso grande assim, ó. Desse. E tem o... O Rodriguinho vai colocar uns vasos aqui que a gente tem no site de várias orquídeas, uns vasos bem grandes assim. Aí o Rodriguinho vai pôr várias fotos aqui. Todo o mesmo sistema. Esse aqui já é difícil, pô. Você mora sozinho. Ou até o homem mesmo, que o cara seja grande e tal. Ele não vai conseguir virar esse vaso sozinho pra tirar toda essa água. Então eu vou ensinar aqui a você como cuidar de um vaso grande assim. Assim, ó. Esse aqui também de orquídea azul. Tem três vasos, né? Você pode ganhar esse de presente. Então é difícil cuidar dele. Aqui eu coloquei três vasos de orquídea. Cada vaso tem duas artes. Então aqui tem três vasos. Esse vaso não é furado. Tá? Ainda bem, porque se fosse furado é pior ainda. Então você vai fazer o seguinte. Uma vez por semana você vai colocar... Eu peguei até o copinho, que é mais fácil. Se eu pegasse um regador, você ia colocar um litro de água aqui. E aqui eu aplicava. Então pra dar uma medida certa, eu peguei um copinho. Pode ser um copinho americano. Você coloca um copinho no primeiro vaso. Outro copinho no segundo vaso. Bem no meio da planta, tá? E outro aqui no terceiro vaso. Faz isso uma vez por semana. Esse vaso, você vai conseguir tirar a água. Aquilo é leve. Tem três vasos aqui, mas ele é leve, né? Ele é de resina de... Sintética... É... Ratão sintética, né? Então você vai conseguir tirar a água. Deixa ali uns 15 minutos. Se for... Se for... O vaso for grande, mas ele é leve, você pode até pôr mais água. Tá? Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode pedir ajuda pra alguém, talvez, ó. Coloca dois copinhos de água aqui. Então você pode colocar até dois, ó. Em cada vaso. Se você colocar água só no primeiro aqui, vai hidratar só a raiz lá embaixo. O resto da raiz não vai hidratar. Ó, dois copinhos. Então, deixa lá um tempão. Deixa hidratando durante uns 15 minutos. Pega um lugar. Aí, se você precisar de ajuda de outra pessoa, é só você segurar o musgo aqui, ó. E virar. E tira a água. Eu garanto pra vocês. Se você fizer esse sistema, uma vez por semana, a sua azurquide vai durar mais de quatro meses. Tem orquide que dura até cinco meses. Florida. E os brotinhos virados sempre pra claridade. Dura até mais dentro de casa, no apartamento. Se a sua casa for bem arejada, dura até seis meses se você fizer esse sistema. Toda semana você vai ter que fazer isso. Muito importante. Tira a água. Se essa água ficar parada aqui, vai começar a apodrecer toda a raiz dela. Ela vai durar também. Dois meses, três meses. Quer dizer que ela vai morrer. E você tá colocando água nela. Mas ela vai apodrecer toda a raiz dela aqui embaixo, tá bom? Já esse vaso aqui é mais difícil de você aguar. O que eu aconselho é você fazer é o mesmo esquema. Uma vez por semana, você vai colocar... Aqui tem dois vasos de orquídea. Cada vaso tem duas hastes. Então você vai colocar um copinho desse por semana aqui no meio de um vaso. Você vira aqui. Coloca um copinho aqui nesse. No outro vaso. E tem as suculentas. As suculentas, você joga um pouquinho de água aqui, ó. Uma vez por semana. Ó, um pouquinho aqui. E aqui é outra. Essa aqui também é uma suculenta. Ah, gente, como é que chama isso aqui? Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Aí você coloca aqui no meio também um pouquinho de água. Bálsamo. Essa aqui é uma suculenta bálsamo. A gente pode até ensinar depois como cuidar do bálsamo. Ele vai no sol e na sombra. Se ele ficar no sol, ele dá flor. Na sombra ele não dá. Ó, certo? Aí você vai ver que essa água vai ficar aqui embaixo, ó. Ele aguenta até um mês, mais ou menos. Quatro vezes você fizer essa rega. A água vai estar aqui. Você vai ter que dar um jeito, pedir pra alguém, te ajudar. E você tentar tirar a água do excesso, tá? Você fazendo esse sistema uma vez por semana, você vai dar aqui um mês, mais ou menos. É, dá bastante, né? Nossa. Ó, pelas contas que eu fiz aqui, mais ou menos. A água vai estar assim, daqui uns três meses. Aí, se tem... ou você pega e desmancha ele, tira essas orquídeas. Ou você pode pedir ajuda pra alguém. Eu consigo, porque, né? Tem bastante jeitinho aqui. Mas se você não conseguir, você pode pedir pra alguém tá. Um segura aqui, o outro segura aqui. E você vira na pia. E você tira essa água. Vai durar uns três, quatro, cinco meses, tá bom? É importante sempre tirar a água. Esse aqui é um pouquinho difícil. Tem outros vasos maiores de orquídea que você pode ganhar. Ou você montou em casa. Então, é sempre bom você pegar essa medida aqui. de colocar um copinho, uma vez por semana, em cada planta. Nessa planta, nessa planta. E um pouquinho na suculenta. Senão você vai acabar matando a suculenta. Depois que morrer toda a orquídea, você tira as orquídeas. Coloca na árvore, que a gente vai fazer um vídeo posteriormente sobre isso. Tem um videozinho, mas o áudio não tá legal. Pega a suculenta e replanta ela num jardim ou num vazinho. Tá bom? Tudo aqui é reaproveitável. Tá bom? Você tira a orquídea e reaproveita ela. Coloca fora de casa. Você pode pegar o vaso, do jeito que tá. Aqui tá plantado o vazinho, naquele vazinho. Tá assim, ó. Nesse vazinho de plástico. Pega esse vazinho e coloca embaixo das plantas, num jardim, onde não bata sol direto. Ela vai dar a flor sozinha. Tá bom? Mas se você gosta muito de planta, quer fazer algo mais certinho, depois que morrer toda a flor, você vai pegar. Esse também eu aprendi com um amigo meu japonês. Deu muito certo, ó. Você vai encontrar três nozinhos aqui, ó. Um, dois, três. Corta na metade entre o terceiro e o quarto. Corta aqui. Aqui também, corta. Aqui vai nascer um broto bem bonito, bem cheio. Se você deixar a orquídea assim, às vezes na natureza ela seca sozinha. Às vezes não. Começa a nascer muito broto aqui. E essa planta vai acabar morrendo. Então é muito importante você podar aqui. Tá bom? Então você conta. Um, dois, três. Entre o terceiro e o quarto. Corta no meio. Tá bom? Pra ela nascer bem bonita. Essas são as orquídeas falianópolis, que é o que mais vende no mercado, o que mais usa. A gente tem, eu acho que um vídeo da chuva de ouro. Também é quase o mesmo, só que a chuva de ouro dura bem menos, tá? Tem a clatera, tem outro tipo de orquídea, a gente vai fazer um vídeo pra cada planta. Essas aqui são as falianópolis, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Você vai adubar não precisa nesses quatro, cinco meses, seis meses que ela vai adorar. Não precisa adubar. O importante é você sempre tirar a água. Tá bom? Não deixar a água parada, nem num vaso assim que não é furado, nem num pratinho. Isso que é muito importante. Tem muita gente nos escritórios aqui, em alguma casa de algumas clientes vinha, que ela faz um sistema assim de aguar. Bem legal também. Pode fazer, ó. Você espolveriza a água. Tem gente que faz isso todo dia. Ela gosta bastante, sim. Realmente, ó. E faz nas folhas dela também. Tem gente que só faz esse procedimento. Eu acho um pouquinho arriscado, não hidrata tanto ela. Mas ela dura bastante também. O que eu aconselho melhor é você, então, fazer isso e polverizar bastante a raiz dela, ó. Ó como ela fica verde, ó. Quando você molha ela. A raiz fica bem verdinha. Essa aqui dura uma semana, assim. Bem verdinha. Aí desidrata, você hidrata de novo, ó. Quando você joga água, ela fica bem verdinha a raiz. Então, você pode jogar água, sim. Pode fazer esse sistema de aguar. Ela adora. O importante é não ficar batendo vento nela, tá? Nem do ar-condicionado, nem de fora. Ficar batendo vento, ela murcha. É incrível, tá? Pode fazer esse procedimento também. Mas eu aconselho mais você a hidratar ela bastante. Mas ela adora tomar esse banho todo dia. Tem gente que faz isso todo dia. Vai lá e polveriza água nas orquídeas, assim. Ela também gosta bastante, ó. Tá? Ó. Pode fazer assim. Tá bom? Polverizador. Tá? Mas você pode fazer. Hidratar. E um dia assim, um dia não. Polverizar ela também. Que ela fica bem hidratada. Ela não apodrece as folhinhas, nem o brotinho. Ela gosta bastante desse polverização de água. Tá bom? Deixe seu like, siga nosso canal. Aperte o sininho pra receber as notificações. E dá uma moralzinha lá pra gente. Tá bom? Se tiver dúvidas, sugestões. É só perguntar aí que o Rodrigo e eu. A gente acaba respondendo todo mundo. Tá bom? Muito obrigado. Fica com Deus. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho